Olá a todos, eu sou a Erika Shisab, sou a atriz e vim acompanhar a estreia do filme, A Africana, que está desde já fantástico, tem uma história lindíssima, lindíssima. Conseguimos mostrar que com pouco se faz muito, é um enorme orgulho poder ver produtos como esses, lógico, nas condições em que nós trabalhamos, com as condições que temos, é importante ressaltar aqui que neste momento começou um processo revolucionário em que em Angola os jovens produtores, os jovens atores têm estado a trabalhar em prol do desenvolvimento do cinema angolano, com pouco se tem feito muito e a Africana é prova disso, é um projeto low budget e nós sabemos perfeitamente o que é que é um projeto com um capital muito baixo, mas ainda assim conseguiu superar as expectativas, desde já convido a toda a gente a vir aos cinemas e a acompanharem a Africana. Obrigada.